A terceira Conferência Estadual de Economia Solidária discutiu hoje na capital a participação do setor como alternativa para a geração de renda e emprego. A cooperativa de reciclagem na qual Cleia trabalha, a Copersol, localizada no pequeno município de Canguçu, mudou de rumo ao se tornar um empreendimento de economia solidária. Nós coletamos o material na cidade, no interior, depois ele vai para o galpão e lá é feita a separação, pet com pet, papelão com papelão, que tem o seu destino, vai para as prensas para ser entregue para os compradores. O modelo de economia solidária é uma lógica de desenvolvimento sustentável que ganha cada vez mais espaço e se caracteriza por privilegiar o indivíduo e o meio ambiente em suas práticas. Os funcionários se autogerem e mantêm os bens e o lucro como propriedade de todos. Então esse elemento da autogestão, da cooperação e da solidariedade entre as pessoas que fazem parte de um empreendimento é que define a economia solidária. Só que a economia solidária não se resume à organização de um empreendimento econômico. Ela é uma estratégia de desenvolvimento. na medida em que há uma articulação entre esses empreendimentos, formando redes e cadeias produtivas, na medida em que esses empreendimentos se articulam em territórios para promover um processo de desenvolvimento ambientalmente mais sustentável. E a Copa do Mundo está mesmo chegando, menos de uma semana. E a paixão pelo futebol remete à rivalidade histórica entre Grêmio e Internacional. E na esteira dos jogos que vão ocorrer na capital gaúcha, os investimentos em estádios novos dos dois multicampeões do Rio Grande do Sul têm a relação direta com essa rivalidade, que ganhou agora um novo capítulo graças às comparações entre a Arena Tricolor e o novo Beira Rio Estádio Colorado. Porto Alegre tem muito a se orgulhar. É a capital com uma das melhores qualidades de vida do Brasil. tem um pôr do sol destacado entre os mais bonitos do mundo e é a terra de dois multicampeões, o Grêmio e o Inter. E os dois clubes ostentam no país uma das maiores rivalidades do futebol mundial. São torcidas que rivalizam e também se auto-identificam. E a auto-identificação está no reconhecimento de local. O que somos, onde estamos, por quem estamos. Então precisa ter um local. E um local que não seja inferior ao do antagonista, do adversário. Inegavelmente, os dois dos maiores clubes do Brasil. podem não ser o melhor time, mas são dos melhores clubes. Você precisa procurar, talvez, encontrar o São Paulo em organização, em patrimônio e também um número grande de torcedores. Mas, na média, ninguém é maior que Grêmio Internacional no país. Ninguém gosta dos excessos de alguns, mas são minoria. Eu espero que o conjunto das forças populares desses clubes absorva esses comportamentos anômalos e preserve a saudável guerra de humor, de piadinhas, flauta. A paz de Porto Alegre, um caso único. Dois estádios, padrões FIFA, que nada custaram aos cofres públicos. Ah, rivalidade, Grenal. A briga entre vermelhos e azuis não deve acabar nunca. Se antes a competição era pelos resultados dentro de campo, quem tem o maior número de gols, o maior número de títulos, quem ganhou o maior número de clássicos, quem tem a maior e melhor torcida, a briga agora é quem tem o melhor estádio. O Inter com o seu Beira-Rio todo remodelado ou o Grêmio com sua nova arena? Internacional. Por que o estádio do Inter é melhor do que o do Grêmio? Eu estou analisando pelo aspecto no caso de ser um estádio que foi reformado. Eu não estou analisando nem pelo aspecto de... Claro, pela parte estética eu acho mais bonito, mas eu estou valorizando o aspecto dele ter sido reformado. Ele não foi destruído, que nem o Olímpico vai ser, e foi construída a arena no lugar, né? Ou seja, é o estádio que no caso tem uma história. Eu sou gremista, mas eu acho que é o Inter que tem. Por que? Porque eu acho que o Inter está mais moderno e é do Inter mesmo, né? Sou gremista, mas será que os gremistas não vão reconhecer que o melhor estádio do mundo, primeiro... Olha aqui, ó, obra de primeiro mundo. É o estádio do Internacional. Eu acho a estrutura do Grêmio, os detalhes, tudo muito maravilhoso. Eu acho o melhor, com certeza. A arena do Grêmio é bem melhor, toda a vida. Foi feita desde o começo, né? Se tu for ver, o Beira-Rio foi remendado, na realidade. A gente vai num espetáculo, vai num teatro, por exemplo, numa arena, quando se procura minimizar essa distância entre espectador e espetáculo, ou artista, se propõe uma relação que seja de proximidade do espectador com o jogador de futebol, mas também é uma relação individualizada. Eu quero ver mais perto e eu estou mais próximo do espetáculo. Quando eu tenho uma distância maior e uma horizontalização da arquibancada, eu estou em companhia de mais pessoas. O estádio do Grêmio propõe uma relação mais vertical e mais direta do indivíduo com o espetáculo. E o estádio do Inter propõe essas duas relações. É, cada um à sua maneira. Os novos estádios do futebol gaúcho estão lindos, prontos e credenciados para serem palco de grandes conquistas. Está aí um bom debate para o fim de semana. E o Jornal da TV é terminar aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no Jornal da TV, a primeira edição, ao meio-dia e trinta. Boa noite para você, bom final de semana.